Estou totalmente sem ideias pra vídeo, o que será que eu posso fazer? Ah, eu acho que eu vou dar uma pesquisada aqui no Youtube. Eu apresento pra vocês o desafio do Peixotun, né? Uma ideia 100% original, né? Única que ninguém nunca fez antes no Youtube. Que é o seguinte, eu separei aqui no meu vestiário 5 pré-definições do Peixotun, 1 de cada cor de raridade. Por exemplo, aqui a raridade épica é o Peixotun roxo, tá ligado? Então, com o Peixotun cair, eu vou ter que usar somente armas com essa cor da partida. Enfim, né? Vocês estão ligados como é que funciona. Então, eu vou habilitar aqui a ordem aleatória e vamos ver então qual foi o primeiro lendário. Tô ferrado. Ah, não, não. Eu nunca vou encontrar arma lendária. Tô ferrado. E se eu usar o meu arpão para pegar armas lendárias? Tá valendo, hein? Tá valendo, hein? Não, 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 não. Sai, sai. Não, não vem atrás de mim, cara. Não vem atrás de mim. Por que tem um cara aqui? Arma, não veio arma. Ai, ai, tem um cara do meu lado, eu não vi. Sai, sai. Não, não. Ok, agora estou em paz, finalmente. Posso pescar minha arma lendária agora? Não. Ah, peixe foguinho. Meu Deus, tem um drop caindo aqui nesse fim de mundo. Isso aqui é muito destino para mim. Arma lendária. Poder ativado. Não, não. O que que tu está fazendo aqui? Eu vou ter que atropelar esse cara. É bot, é bot. Ai, é bot. Vem. É bot. Não era bot. O que que tu estava fazendo nesse fim de mundo, cara? Não, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Eu não encontrei nenhuma arma roxa ainda, cara. Relaxa, relaxa. Não tem outro... Não. Nossa, é bot. É bot, vou atropelar. Vou atropelar. Ei, mano, olha o jeito, olha o jeito, mano. Olha o jeito, olha o jeito. Uh, tomou 40. É o Neymar. Vem aqui, Neymar. Vem aqui, Neymar. Tomou mais 30. Vai. Ah, não. De novo não. De novo não. Vai. Aqui tem coragem. Vem tu também. Vem tu também. Sai da frente, sai. Uh, vai 60. Que que é, Velociraptor? Tu também quer tomar? Tu também quer tomar? Agora esse bicho não quer sair daqui, velho. Não, bicho. Meu Deus. Encontrei meu parceiro aqui. Quer dizer que tu vai fazer, então, desafio lendário, né, meu amigo? Nossa, agora sim, hein? Agora sim, hein? Bom. Ai, 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 Peixoto versus Anime Girl. Ih, tá lá. Tá lá, Anime Girl. Ele se espalhou. Oh, Anime Girl. Ah, não é essa. Anime Girl se meteu aqui. Anime Girl. Matei, matei. Agora tem que fugir. Agora tem que fugir. Foge, foge, foge. Ui, era tudo que eu precisava. Controle o playoff. Oh, oh, oh. Oh, oh. No, ele também caiu. Ui, ele tem kit médico pra mim. Obrigado, obrigado. No, tem mais gente ali, mano. Vou na treta. O Peixoto não carregou. É isso que separa os homens dos garotos. Uh, oh, oh, oh. É o Peixoto, não tem como. Oscar dourada, não. Meu loot é verde. Peixoto e poder do cara de oficina. Agora sim, agora sim. Tem uma treta aqui. Eu não posso arregar. Nó. Uh, 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 uh. Peraí, agora que eu me liguei. O cara de oficina é um poder mítico, né? Ah, mas aí vale, né? É uma regra. Do me a favor. Shut the fuck up. Ai, 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 não, não, não. Que isso? Eu buguei, eu buguei, eu buguei. Onde que eu tava com a cabeça, né? Tô usando o Peixoto e não caí no restaurante dele. Agora tô pousando aqui. Não tem erro, né, mano? Vou pousar aqui. Sai tu, sai tu. Nossa. O cara me jogou. Nossa, que rajadão. Cara, não morre. Uh, uh, tomou, tomou pelo Peixoto. Granato. 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 Não. Eu construí primeiro o jogo. O jogo me tirou. Não. Eu matei. Eu matei e morri, mano. Ah, tem um cara aqui. Vazei, vazei, vazei. Não, lobos. Eu só quero lutear. Eu só quero lutear em calma. Eu só quero achar minha arma roxa. Saiam daqui. Eu tô sentindo que agora é nesse baú. Arma roxa. Na moral, eu desisto. Não tem uma arma roxa nesse jogo. Parabéns. Eu vou até deixar meus itens aqui, ó. Valeu. Isso aí, cara. Pode matar. Pode matar. Quer saber? Quer saber? Dane-se o desafio. O cara tá matando o tubarão. Vou te salvar o tubarão. Te salvei, tubarão. Te salvei. Agora morre. Agora morre. Nossa senhora. Minha mira não tá em dia. Gostei. Gostei do cara. Ruxou legal. Opa. Gostei, gostei do rush. Esse cara merece respeito. Na moral, tô com o kit ruxador. Só pimenta e lançador de onda de choque. Ai, ai, eu tô muito rápido. Não consigo controlar tanta velocidade. Opa. Peixoto ruxador. É o Peixoto ruxador. Na moral, os lobos gostam de encher o saco, né? Os lobos gostam de... Ih, tem um cara lá. É o Peixoto ruxador. Não, o cara também tem. Ih, tem mais um cara aqui, mano. Que isso? Uh, caveirão. Morreu. Ai, tem um cara aqui perdido. Nossa, é o... Ih, ó, play, ó, play. Não, o cara também fugiu. Ih, eu vi um cara ali, hein. Nossa, que teco. Não, não. Não. Ah, vem mais uma aqui, mano. Não é possível. Tchau. Tchau, cara. Muita pressão. O que que é isso? O que que tá aparecendo do lado? Eu não quero saber disso aí, não. Não dá pra escutar nada. Tem uma música tocando. Não, ué. Não dá pra escutar nada. Tô sem material, tô sem material, tô sem material. Foge, 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 foge. Não tem um lugar seguro pra eu ficar. Mano, olha esse vídeo, véi. Eu tô entrando no colapso já. Meu Deus, vai ter que ser aqui. Vai ter que ser aqui. Caixa de munição me proteja. Nossa, era só clicar ali, véi. E eu sofrendo sozinho. Tá, mas agora é sem material, é sem vida, é... Drop, 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 drop. Salva, me salva, me salva. Fogueira, me salva. Eu escuto um cara. Tem um cara aqui, mano. Obrigado. Diz que você tinha material. É, ele tinha um pouquinho, pelo menos. Nossa, o cara me salvou. Vou fazer uma pimenta aqui. Bem, vai... Que... Que... Melhor mira BR, véi. Eu não me sinto o chão. Eu não me sinto o chão.